Meio da semana, quarta-feira e já estamos aqui no lugar com mais ofertas e promoções da cidade. Falo pra vocês no supermercado Giro Canan, que tem ofertas todos os dias pra vocês e nossos clientes. Hoje em especial temos a quarta da verdura. Vamos lá conferir as ofertas. Pimentão verde, R$ 8,99 o quilo. Também temos a cenoura, que tá apenas R$ 5,99 o quilo. Beterraba, R$ 5,89 o quilo. Batata modaliza, R$ 3,99 o quilo. O quilo da batata doce, apenas R$ 4,79. A laranja, que tá apenas R$ 3,79 o quilo. Maçã nacional, R$ 6,99 o quilo. Banana prata, R$ 5,49. Também temos o limão, que tá apenas R$ 4,89 o quilo. Repolho verde, apenas R$ 3,29 o quilo. Muito bem, já em outro setor aqui do supermercado, no setor dos não perecíveis, temos várias ofertas pra você aí de casa. Vamos lá? Feijão Joãozinho Carioca, tá na oferta por apenas R$ 6,89. Também temos o óleo Vitalife, que tá apenas R$ 6,69. Seguindo por aqui, açúcar safira, R$ 7,79 o pacote com 2 quilos. Café pilão, R$ 7,29. Essas e outras ofertas você encontra aqui no Giro Supermercados. Vem pra cá, aqui você economiza de verdade.